Estamos aqui hoje na sede Lagoa do Clube Militar para mostrar um pouquinho como está sendo o evento do Torneio Infantil de Esgrima. Esse torneio que começou no dia 10 e vai até o dia 13, domingo, reúne jovens talentos de subcategorias entre 9, 11 e 13 anos de diversos estados, como Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Confira um pouquinho de como está sendo esse evento. Estamos aqui hoje na arquibancada com o Enam, pai de Helena do Sub-11. Ele vai falar um pouquinho para a gente o que está achando desse evento. Estou achando sensacional. Na expectativa para a minha filha, ela vai competir na categoria dela agora à tarde. Então a gente sempre fica na expectativa. Nós somos de Curitiba, então a gente vem para prestigiar os eventos de esgrima. E a expectativa sempre é ganhar, subir no pódio, mas principalmente de competir, de ter a oportunidade de competir, de participar do evento, de todos os eventos da CBE. Então esse é o principal objetivo que a gente tem quando vem participar. E agora me diz, o que você está achando desse evento de hoje? Está muito bom aqui. O local, as crianças, os atletas aqui jogando. E assim, eles vão cada vez mais se desempenhando. Como que é acompanhar a sua filha num evento tão importante de esgrima? A gente sabe também que o esporte é uma coisa muito importante para as crianças. Como que você vê isso na vida da sua filha? Eu acredito que é bastante importante, porque eles vão aprendendo a ter resiliência, aprendem a lidar com a frustração. Eles vão só crescendo. E assim, é um desafio a cada dia. Cada jogo é um jogo e é muita emoção, né? Porque uma hora eles estão perdendo, daqui a pouco vira o jogo. Então assim, em fração de segundo o jogo muda. Não tem aquela coisa assim, que você vai acreditando que vai ter um resultado e de repente, do nada, aquilo pode mudar e virar. Eduardo, como é ver o seu filho, Lorenzo, participando de um torneio de esgrima como esse? É bem emocionante. A gente sai de São Paulo na quarta-feira de madrugada. Chegamos aqui para aproveitar um pouco do Rio de Janeiro e para participar desse evento aqui no Clube Militar. E o que você está achando da infraestrutura em si, desse torneio? Está muito agradável. Achei que está bem organizado o evento e a gente está empolgado aqui na torcida. Nas categorias de sábio, florete e espada, feminino e masculino, os jovens talentos do esporte competem entre si para garantir uma medalha. Bem, a gente tem agora o campeonato brasileiro das categorias sub-9, sub-11 e sub-13. Ou seja, são as categorias mais baixas dentro da esgrima. Aqui no Clube Militar a gente tem toda a estrutura normalmente para salas, uma sala de esgrima com toda a estrutura para prática e tudo mais. E vamos dizer assim, a gente consegue montar dentro do ginásio o necessário para realizar essa competição específica. Então a gente está aqui com oito pistas montadas, quatro pistas voltadas para as categorias de 9 anos e 11 anos e quatro pistas voltadas mais para as categorias de 13 anos. Tem uma diferençazinha no tamanho da pista, mas o material é o mesmo, que a gente utiliza desde o infantil até os Jogos Olímpicos, o material é basicamente o mesmo. E você vê alguma diferença assim na esgrima infantil para a esgrima adulta? Tem uma diferença muito grande, porque são fases de desenvolvimento da criança. Então a gente tem muitas crianças que estão nessas categorias agora, que elas estão no início da vida esportiva. Então o mais legal dentro dessas categorias é que você tem a possibilidade da experimentação do esporte sem uma pressão da competição em si. Então por mais que existe, ah, é o campeonato brasileiro, mas você vê que a maioria dos atletas, das crianças que vêm na prática esportiva aqui, eles não estão preocupados diretamente com o resultado. Eles vêm para cá muito mais pela prática esportiva, pela amizade, pelo congraçamento com outras crianças de outros estados e assim por diante. Então vale muito mais a vivência nessa categoria do que propriamente o resultado. A esgrima é um esporte muito interessante, porque ele é um esporte muito acolhedor. Então, normalmente, às vezes em esporte coletivo, as crianças se sentem um pouquinho, ah, é pereba, sai e tal. Na esgrima não tem isso, cada um tem o seu ritmo de aprendizado e você consegue ter o desenvolvimento muito saudável dentro da sala de esgrima. Então isso que é uma coisa muito interessante que você pega desde atletas aqui que são, vamos dizer assim, craques em outras modalidades como vôlei, futebol e assim por diante, mas também pega às vezes atletas que não dão certo em esporte com bola, mas se dão muito bem dentro do esporte com uma esgrima. Bem, a gente tem uma expectativa de ter cada vez mais visitantes, mais pessoas passando aqui pelo clube, principalmente aqui pelo ginásio, conhecendo um pouquinho mais o esporte, se possível até praticando de forma experimental e tudo mais, na esgrima aqui do clube, porque a gente tem a esgrima aqui, então é muito mais para convidar as pessoas para virem e para participar não só do evento, mas também das aulas de esgrima aqui do clube. Música Música